Pois o Brasil se apresentará como berçário a nascer esse novo mundo dos investimentos que é a chamada economia verde. Por isso, nós vamos para a COP em 2028 com muita força para cobrar do mundo. Essa declaração foi feita por Lula no final do ano passado para falar do potencial brasileiro para novos investimentos na economia verde. Mas essa não foi a primeira vez que o presidente falou sobre o assunto. O petista disse que o Brasil pode ser na economia verde o que é o Oriente Médio em relação ao petróleo. Quando a gente falar de descarbonização, quando a gente falar em crédito de carbono, a gente quer falar com autoridade. Quem quiser investir nisso, o Brasil se apresenta com expectativa. Porque nessa área, eu acho que o Brasil é imbatível. Com os eventos naturais cada vez mais extremos, o debate sobre a transição energética, por exemplo, se torna mais do que urgente. A questão climática tem influenciado o debate político, mudado as práticas das empresas, além de investir em tecnologia que vai dos carros elétricos ao hidrogênio verde. A chamada economia verde não se resume à energia renovável e tem como mote o mercado de carbono e práticas sustentáveis de produção. No começo do ano, o governo brasileiro lançou o Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial, o Eco Invest Brasil. Acho que o desafio da transformação ecológica que o Brasil e o mundo precisam não acontecerá se tivermos apenas o polo dos investimentos públicos. Teremos que ter a junção de investimentos públicos e investimentos privados. Esse é o esforço que vem sendo pensado e, obviamente, é aí que vai fazer a diferença. O programa faz parte do Plano de Transformação Ecológica do Brasil e tem como objetivo incentivar e proteger investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país e foi lançado durante a COP28. E hoje nós temos a adesão da CVM, portanto do Brasil, que é representado pela CVM nesse caso, a um conjunto de regras internacionais e é o primeiro país a fazê-lo, cuja finalidade é colocar o Brasil na dianteira do que tem de mais moderno nos investimentos. Esse plano de transformação ecológica tem seis pilares. Financiamento sustentável, desenvolvimento tecnológico, bioeconomia, transição energética, economia circular e infraestrutura e adaptação às mudanças climáticas. Essa transição dá ao país a chance de criar mais de 6 milhões de empregos e aumentar o PIB em mais de 100 bilhões de dólares. O Brasil já tem 48,5% da sua matriz energética ligada a fontes renováveis, como água e vento. A média no mundo é de 15%. Porém, a conclusão é de que o Brasil está atrasado em termos de investimentos e políticas públicas na área ambiental. Os investimentos na transição energética precisam chegar a 165 bilhões de dólares por ano no país. Até setembro de 2023, último dado disponível, foram 65 bilhões de dólares em projetos que deverão ser executados durante vários anos. No fim do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou o PL que regulamenta o mercado de carbono. Mas, como o texto sofreu alterações, precisa voltar para o Senado para ser votado novamente. Para falar sobre o mercado de carbono, porque, por unanimidade, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou um projeto que regulamenta esse tema. No governo de Jair Bolsonaro, o investimento em economia verde foi quase nulo. O ex-presidente chegou a anunciar um pacote verde para conservar florestas, reduzir a emissão de gases e estimular a economia verde. Temos tudo isso usando aproximadamente 8% do nosso território. E tem uma prova que o Brasil é um país que mais preserva o meio ambiente. E nós somos um exemplo na questão ambiental. Mas, em contrapartida, Bolsonaro enxugou o orçamento para fiscalização ambiental, paralisou as multas do IBAMA e ICMBio e colocou militares em autarquias responsáveis pelo meio ambiente. Além disso, se mostrou aquém de crimes ambientais cometidos no Brasil, como a grilagem de terras e a mineração. O índio tem que ser dono, de fato, da sua terra. Explorar, garimpar se quiser. Plantar, arrendar. Explorar turismo. Bolsonaro também passou a atacar ONGs conservacionistas e países responsáveis pelo Fundo Amazônia, com recursos de R$ 3 bilhões para o financiamento de ações contra o desmatamento. O resultado foi o congelamento desses recursos até o fim do seu governo. Segundo o levantamento do Fórum Econômico Mundial, o Brasil hoje está no 14º lugar no ranking dos países que lideram a transição energética, uma lista que é encabeçada por Suécia, Dinamarca e Noruega. Nesta semana, o Estadão iniciou uma série de reportagens sobre a economia verde no Brasil, contando histórias de iniciativas que pretendem colocar o país na dianteira da economia mundial. Entre elas, o potencial do hidrogênio verde no Brasil, as iniciativas para promover práticas sustentáveis do agronegócio, o nascimento do mercado de carbono, o avanço dos biocombustíveis e as oportunidades para a mineração com impacto ambiental reduzido. Justamente por isso, convidamos a repórter do Estadão e comentarista da Rádio Eldorado, Beatriz Bula, que encabeça essa apuração ao lado da repórter Luciana Dini Evites para falar mais sobre o assunto e sobre a série de reportagens. Beatriz Bula está com a gente aqui no estúdio. Oi, Bia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, Emanuel. Tudo bem? É sempre um prazer estar aqui. Quero começar pelo conceito geral, Beatriz, que por mais que já sejam palavras que estão na boca de muita gente, acho importante a gente retomar os significados de economia verde. Como é que você colocaria para a gente o que é a economia verde? Acho que diferentes instituições fazem definições diferentes, mas todas chegando em algum consenso de que uma economia verde abrange os três conceitos de um desenvolvimento sustentável, o conceito ambiental, social e econômico. Então, significa promover um crescimento econômico e o desenvolvimento social, enquanto se assegura que haja a preservação dos ativos ambientais, que não se destrua o meio ambiente, para que isso gere aí uma economia de baixa emissão de carbono, não tão poluente quanto a que a gente tem vivido até aqui, que seja resiliente, portanto, e que seja inclusiva socialmente também. E aí, quando a gente está falando dessa economia verde, muitas vezes a gente liga isso a uma transição energética ou uma transição climática, porque uma série de novas tecnologias tem que entrar para que a gente possa fazer uma transição para um mundo menos dependente dos combustíveis fósseis. Quer dizer, a gente só usa o nome economia verde porque estamos numa fase de transição. No futuro será a economia e ponto. Quando a gente conseguir, enfim, completar essa travessia, que muito nos angustia, a gente não sabe quanto tempo ela levará também, né, Via? É isso que se espera, ao menos, né? E, na verdade, todos os estudos indicam que a gente já está atrasado nessa missão, tentar segurar o aumento da temperatura global para evitar catástrofes climáticas que a gente tem assistido aí ao redor do mundo. Bom, vocês estão nessa apuração há algum tempo e agora começam a sair essa série de reportagens no Estadão com diversos aspectos, se aprofundaram bastante sobre o tema. O que você diria em relação... Claro que eu sei que tem aspectos em que o Brasil está mais avançado e outros que está mais atrasado, mas como é que o Brasil se posiciona nessa transição para a economia verde? O que a gente poderia dizer, em linhas gerais, de como tal o Brasil hoje, Via? Bom, o Brasil, tradicionalmente, é um protagonista nesse tipo de assunto. Internacionalmente foi, por um período da nossa história recente, acabou deixando de ser ou sendo por motivos que não são os motivos que a gente gostaria de ver, negando aí muito do que a gente tem em consciência e dados científicos sobre o aquecimento global, especialmente no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tenta agora voltar a assumir esse protagonismo mundial. E esse protagonismo, ele é dado ao Brasil por uma série de fatores. Nós somos o país que tem no seu território a maior parte da floresta amazônica, nós temos uma série de recursos naturais que nos colocam aí em uma posição muito competitiva com relação a outros países, justamente para exportar soluções e para servir de referência, em termos de uso de energia, por exemplo. Nós podemos ser líderes aí, quando a gente está falando em um mercado de crédito de carbono, com a cobertura vegetal que a gente tem aqui no país também, mas também somos grandes emissores, grandes poluentes. Apesar de a gente ter uma característica bastante diferente em termos de emissão de carbono, diferente de outros países, mas somos vistos aí pelo mundo como um país com voz nesse assunto, com capacidade de sentar à mesa e debater esse assunto. Mas a gente tem bastante trabalho a ser feito. Esse protagonismo nos coloca numa posição muito interessante para aproveitar essas oportunidades. Nessa série, eu acho que a ideia é tentar responder justamente se o Brasil vai conseguir assumir esse protagonismo, que ele tem tudo para conseguir, ou se ele vai perder o bonde da história, vai ficar para trás por não ter feito os movimentos e investimentos necessários a tempo, porque a gente tem visto uma série de outras nações se colocando de uma maneira mais rápida nessa agenda, na Europa, por exemplo. E o que a gente tem ouvido, eu acho que depois de finalizar o trabalho de apuração dessa série que começou a sair nessa semana, mas vai seguir ao longo de todo o mês de abril e também em maio. Eu e a Luciana de Nieves, a gente entrevistou mais de 100 pessoas, mais de 100 fontes, fizemos algumas viagens para conhecer projetos que estão tentando tirar do papel essas ideias de colocar o Brasil na liderança e no protagonismo de uma transição verde. Dá para resumir que o Brasil tem um potencial tamanho que mesmo largando atrasado em alguns tópicos e na regulamentação de alguns assuntos, mesmo não tendo atraído os maiores investimentos de cara, mesmo tendo suas peculiaridades, ainda assim é possível aproveitar essa transição, essa transformação, uma revolução econômica que tem acontecido em todo o mundo e que vai acontecer, e aproveitar bastante isso para que isso nos gere oportunidades econômicas e sociais e de desenvolvimento regional também e inclusão. se isso, de fato, for feito a partir de agora e as coisas têm acontecido, ainda que atrasadas, digamos assim. Então, a gente está falando de uma capacidade de gerar 6,4 milhões de empregos, que é quase... aí a gente está falando de mais ou menos 14% do que a gente tem hoje de empregos formais, carteira assinada, e de 100 bilhões de reais no PIB, também um incremento bastante importante. Isso, se a gente não só se contentar em ser carbono zero, ou seja, ter uma emissão aí de carbono equivalente ao que a gente consegue retirar da atmosfera, de gases poluentes, mas em ser carbono negativo. Ser um país que consegue retirar mais poluição do que joga na atmosfera. Isso gera uma oportunidade para o Brasil bastante grande. Bom, quando você analisa essa transição, Bia, dá para separar público e privado e dizer quem é que está mais... quem tem iniciativas mais desenvolvidas, se é iniciativa privada, o seu setor público, ou uma coisa não anda separada da outra? As coisas andam juntas, Emanuel. É uma agenda bastante robusta e que vai propiciar uma série de mudanças em áreas diferentes de toda a economia, de todos os setores, na forma como nós consumimos as coisas, na forma como nós produzimos as coisas, de maneira diferente do que a gente tem feito hoje, para que tudo chegue nas nossas mãos com menos emissão de gases poluentes. Então, é difícil falar de ter só uma agenda pública ou só uma agenda privada. As duas coisas vão precisar caminhar ao mesmo tempo. Sem um ambiente regulatório interessante, é difícil atrair investimentos, por exemplo. Sem você saber, vamos supor, quem vai gerenciar esse mercado de carbono, de crédito de carbono, quem vai atestar que aquele título de crédito de carbono é, de fato, algo aceitável e que vai ser aceitado, digamos assim, pelo governo, quando se passar a fiscalizar se as empresas estão ultrapassando a sua cota ou não de emissão de poluentes. Tem uma série de debates que estão colocados e outros países saíram, de fato, na frente nesses debates. O Brasil não levou isso tão a sério no governo passado. Nesse governo, isso foi colocado como uma das metas. Na mensagem que o presidente Lula enviou ao Congresso no início desse ano legislativo, ele coloca entre as prioridades os projetos da chamada Pauta Verde. A gente teve encaminhamento de alguns deles no ano passado e no início desse ano, mas ainda é algo a ser visto e a gente espera que nesse ano ainda a gente tenha resposta para muitos deles. Pautas que estão tramitando no Senado, na Câmara, mas que muitas vezes precisam ser consolidados porque tem textos diferentes. Então, o governo e o Congresso precisam chegar a conclusões sobre o que eles desejam para esses projetos de lei. Por exemplo, vai se subsidiar hidrogênio verde? Não vai se subsidiar? Isso vai estar no texto? Não vai estar no texto? Há uma convergência aí de ideias de muitos dos analistas com quem conversamos que o mais urgente desses textos é o relacionado ao mercado de carbono, porque é um tema que a gente já podia estar nadando de braçada nele. Já tem bastante coisa sendo feita na iniciativa privada, mas para o que a gente chama de mercado regulado, que passa aí pelo Estado, ainda há bastante a ser feito. Quanto outros temas, o mundo todo também está correndo atrás. Hidrogênio verde e outros assuntos. Da parte dos investimentos privados, tem muita coisa sendo anunciada, mas também eles ainda estão nascendo, digamos assim, em alguns tópicos, como o próprio Hidrogênio verde. Sim. Então, a gente tem visto muitos memorandos de entendimento que é uma fase anterior a um contrato sendo assinados no complexo do Porto de Pecém, por exemplo, que deve se tornar um polo de Hidrogênio verde. Isso deve deslanchar, deve resultar em uma série de projetos, mas isso está tudo ainda num ritmo, digamos assim, de construção. A gente vai até falar melhor sobre essa questão do Hidrogênio verde, que é fruto de uma das mais recentes reportagens que vocês publicaram na série, mas antes quero te ouvir sobre setores da economia que passam, já estão sendo impactados ou serão mais impactados. Em especial, quero te ouvir também sobre o agronegócio, que sempre se fala dele quando se pensa em transição verde, em economia verde, que tem um papel central, até pela nossa característica de país exportador nessa área do agro. Como eu disse, se a gente conseguir fazer essa revolução econômica para uma economia verde, praticamente todos os setores aí vão ser impactados. A gente está falando de agropecuária, sim. A gente está falando de indústria. Há indústrias que têm mais dificuldade de fazer esse processo de descarbonização. Então, o que a gente vai assistir muito, conforme se avançar para estabelecer um limite de emissão de poluentes anual, por exemplo, a gente vai assistir o desenvolvimento desse mercado de crédito de carbono, ou seja, indústrias como indústrias do cimento, que têm mais dificuldade de se descarbonizar, vai acabar comprando esses títulos de crédito de carbono para compensar o que extrapolou da sua própria cota de poluente. A gente vai ter uma reconfiguração aí da economia em uma série de setores. mineração também. A gente tem visto quais minerais vão ser mais usados, mais demandados do que outros. Isso também gera um potencial para o Brasil. Mineração de cobre, de lítio, por exemplo. Mas a gente vai continuar ainda usando bastante a mineração, até por conta do uso em baterias. Então, é uma revolução, de fato, que mexe um pouquinho com todo mundo e muito com alguns setores. Mas, no caso da agropecuária, por que a gente também fala tanto dela? Porque o Brasil tem um perfil de emissões poluentes diferente da maioria dos países. A maioria dos países está poluindo porque está poluindo por conta da sua matriz energética. que não é o nosso caso. A nossa matriz energética já é bastante limpa, que a gente chama, vindo de fontes renováveis. Então, 48% da nossa matriz vem de fontes renováveis. A gente fez essa opção pela energia vinda das hidrelétricas, energia hidráulica lá atrás. E isso, hoje, traz esse benefício para o Brasil. A gente já produz. Então, produzir algo aqui já é mais sustentável do que produzir em outro país por esse mero fato. A nossa energia é mais limpa. Então, qual é o nosso problema? Onde a gente está poluindo? O nosso perfil de emissões é justamente ligado à agropecuária. Ela é tida como a grande vilã dos gases de efeito estufa no Brasil, exatamente. Porque o que a gente tem hoje? As mudanças do uso da terra, como se chama, elas são responsáveis pela emissão de 48% dos gases do Brasil, dos gases poluentes. Muita coisa. A agropecuária vem atrás, com 26% das emissões. Só que as mudanças no uso da terra estão relacionadas à agropecuária também, porque, normalmente, elas estão associadas a um desmate para gerar espaço para a criação de gado. Então, quando se fala em zerar desmatamento, hoje em dia, no Brasil, não se fala mais de zerar desmatamento ilegal. Se fala em zerar desmatamento. Então, assim, trabalhar com as áreas que já estão, essas áreas que já foram desmatadas, pensar em uma agropecuária com aumento de produtividade para você não precisar aumentar as áreas de agropecuária, recuperar os solos que foram degradados. Há uma série de iniciativas que vêm sendo discutidas por pesquisadores para fazer o uso dessa agropecuária sustentável. Eu não quero dar spoiler, mas o capítulo da semana que vem, da série, é justamente sobre esse assunto. Entendi. E a gente, a Luciana viajou para uma região que tem iniciativas muito legais e com resultados muito interessantes no Pará, com essa agropecuária que olha para esse aumento de produtividade. Mas uma série de coisas precisa acontecer para isso. Isso está essencialmente ligado com a nossa questão social também. É importante dizer que isso é uma questão de sobrevivência no mercado, porque é uma cobrança de quem compra fora do Brasil para que tenha esse modelo de produção sustentável, não é, Bia? Sim, com certeza. A gente tem assistido aí proibições por parte da Europa de importação de carne bovina, que não venha de área de desmate. já há bastante coisa que vem sendo falado sobre a rastreabilidade do gado para tentar identificar não só de onde saiu aquele gado, mas toda a cadeia por onde ele passou, se não está ligado à área de desmatamento. Mas quando a gente diz que isso também está ligado a uma questão social, é porque muito do desmatamento que a gente vê está ligado à falta de oportunidades econômicas também em áreas aí, especialmente no norte do país, que gera aí uma associação perigosa, né, entre crime organizado e desmate. Então, muitas áreas de desmate estão associadas à grilagem ilegal, à pecuária também, mas dessa maneira, fazendo um certo tipo de lavagem de por onde o gado passou, é um debate que tem tudo para interessar ao Brasil, porque ele representa não só uma oportunidade econômica, como também uma oportunidade de desenvolvimento regional e social, mas para isso também é necessário se pensar em alternativas para essas populações ligadas à bioeconomia, ligadas ao trabalho nessa agropecuária mais produtiva e que demande menos do solo a recuperação dessas áreas que foram degradadas, e isso é bom, inclusive, para a própria agropecuária. Quero entrar no tema combustível, até porque é a reportagem que vocês publicaram nesta terça-feira, e te ouvir um pouco mais sobre o hidrogênio verde. Primeiro, se de fato há consenso que ele é o combustível do futuro, e por que ainda nesse campo das possibilidades e das potencialidades, por que o Brasil pode ser o Eldorado de hidrogênio verde, Pia? Bom, um pouco pelos fatores que nós já falamos, o hidrogênio verde é tido como esse novo petróleo, por uma série de fatores, o hidrogênio já é uma tecnologia conhecida, mas é o hidrogênio cinza, que a gente chama. O hidrogênio verde é um hidrogênio que na sua produção ele usa energia de fontes renováveis. Como você chega a ele. É como você chega a ele. O processo em si para produzi-lo é conhecido, não é uma coisa essencialmente nova, mas você usa fonte de energia renovável para chegar a ele. E aí, como a nossa matriz energética já é bastante limpa, como a gente tem condições favoráveis em termos de vento, de incidência solar, a gente está falando aí de poder explorar energia eólica, explorar energia solar para a produção deste hidrogênio verde. E é um combustível de alta densidade energética. Então, um quilo de hidrogênio verde corresponde a três quilos mais ou menos de gasolina. Há algumas questões complexas sobre como transportá-lo. Transportá-lo em botijões, por exemplo, é uma possibilidade, mas é bastante complexo. Por isso, muito se fala sobre a tal da amônia verde, porque você pode ligar o hidrogênio a uma outra substância, transportá-lo e quando chega no local, novamente fazer essa extração do hidrogênio para que ele seja gerador de energia. Ou você pode usar a própria amônia verde que pode ser usada aqui no Brasil, por exemplo, como fertilizante para a produção de fertilizantes. A gente teve uma discussão importante sobre nossa dependência externa de fertilizantes quando estourou a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, pode ser usada como fertilizante, amônia verde, como matéria-prima para produtos químicos também, como combustível para navio. É uma oportunidade bastante grande por a gente já ter essa matriz energética limpa e fontes renováveis de energia para serem exploradas aqui, solar, eólica, de biomassa também, pode ser. É por isso que o Brasil se torna tão competitivo e também porque a gente já tem um sistema de energia interligado. isso também facilita bastante. Não é o caso de outros países. Entendi. E é por isso que se considera que o Brasil pode produzir um dos hidrogênios verdes mais baratos do mundo, mais competitivos no mundo. Porque, como a gente já tem o sistema interligado, a gente tem condições propícias a produzir essa energia renovável, isso pode baratear o custo. Vocês conversaram com gente que já está investindo no Brasil nesse sentido, em produzir hidrogênio verde. Sim, que já está investindo no Brasil em produzir hidrogênio verde. A gente tem visto muito investimento de empresas estrangeiras. Então, por exemplo, a empresa que deve produzir primeiros equipamentos brasileiros para geração de hidrogênio verde, ou seja, o equipamento que vai aí sim ir para as usinas que querem gerar o hidrogênio verde, é uma empresa alemã. A gente está vendo investimento de empresas de outros países também aqui. O porto de Rotterdam fez uma parceria com o porto do P100, porto de Rotterdam que é o maior da Europa, já de olho na possibilidade de exportação, mas também deve haver muita demanda interna aqui no Brasil, doméstica, por essa fonte de energia que é o hidrogênio. Tem alguns empecilhos. O preço da energia é um deles, porque o preço da energia corresponde já a 70% mais ou menos do custo de produção do hidrogênio verde. Essa separação, essa extração é feita com base em energia elétrica. Exatamente. E as empresas vêm dizendo que se não houver algum tipo de subsídio na tarifa, de desconto na tarifa de energia, vai ser difícil gerar um hidrogênio verde com um custo competitivo. Não só isso, as máquinas para geração de hidrogênio também ainda estão bastante caras. Tudo isso é algo que conforme se aumentar a demanda pelo hidrogênio, vai barateando, com certeza, porque as empresas conseguem produzir em escala. Mas ainda é um debate que está sendo feito, ninguém imagina que vai funcionar para amanhã. a gente está falando de projetos para 2026, 2027, até 2030, mas é uma grande oportunidade para o Brasil, de fato, por isso que se fala tanto do tal hidrogênio verde. Para a gente finalizar, quero só te ouvir um pouco mais sobre o mercado de carbono e a inserção do Brasil nesse mercado, que vocês muito bem destacam no início dessa série de reportagens, que o Brasil pode ganhar muito dinheiro a partir disso. Já existe uma regulamentação, ela é única, ela é setorial, não tem funcionado, enfim, dá um panorama para a gente sobre isso. O Brasil pode avançar muito nesse segmento, né, Bia? Sim, até porque, dado o nosso perfil de emissões, muito do que a gente vai poder fazer para contribuir com a descarbonização global e para chegar nessa meta de não só ser carbono zero, como ser um país carbono negativo, está ligado à preservação ambiental e ao restauro ambiental, restauração de áreas que já foram degradadas. E aí, só dando um passo atrás, Emanuel, quando a gente está falando do mercado de carbono, a gente está falando que uma indústria, uma atividade econômica, polui com a sua atividade. Reduzir essas emissões pode ser difícil e pode ser demorado. Então, qual é a alternativa que a gente tem pela frente? A alternativa é compensar essas emissões comprando um título de crédito de carbono, comprando aí esse título que diz que tem alguém preservando uma área ou restaurando uma área. Tem diferentes formas. Tem o mercado voluntário, que é quando aí o crédito é vendido por propriedades localizadas em áreas onde o desmatamento é alto. Então, o desmatamento é alto, alguém garante que vai preservar, que não vai desmatar. Esse cálculo é feito por engenheiros, no ano seguinte ali, se o dono da terra conseguir manter preservado mais do que se esperava que fosse desmatar, há um crédito de carbono. Legal. Outro modelo é a restauração das florestas. As áreas que já foram devastadas são recuperadas com árvores nativas. Nesse caso, o crédito de carbono é mais caro. Claro. E a gente está falando... Preservou e investiu ainda, né? Isso. E aí a gente está falando de dois mercados. A regulação do mercado de carbono é quando o Estado define esse limite para que as empresas emitam gases até um determinado teto. E esse limite vai sendo reduzido de tempos em tempos para que as empresas tenham um período para se adequar a essa nova economia, digamos assim. E aí elas podem, portanto, comprar esse crédito de carbono. O que a gente já tem é um mercado paralelo que não é esse regulado, que não é esse imposto pelo Estado, no qual as empresas já começam a fazer isso de maneira voluntária. Voluntária, entendi. Exato. Existe uma regulação estatal ainda. É, mas esse debate já foi colocado no Congresso, foi aprovado um projeto, é que ainda depende de muitas etapas, inclusive de definir qual vai ser, né, vai ser uma agência que vai fazer esse tipo de regulação. É um debate que mexe com muitos setores da economia, portanto, gera reações também diferentes aí por parte dos setores que vão ter que se adaptar de certa maneira. E a gente também está falando de uma regulação global. Tem a regulação local, doméstica, que precisa ser feita. Outros países já fizeram muito antes de nós. Mas tem também o debate sobre a regulação global. Então, um país pode negociar com outro esse estoque de crédito, de carbono. Como fazer isso? É um debate que é bastante importante para o Brasil, pelo nosso potencial. O dinheiro que está envolvido nisso, ele é grande, né? Também um estudo que a gente usou aqui mostra que se o Brasil conseguir frear o desmatamento na Amazônia e recuperar áreas que já foram desmatadas, pode abocanhar 15% do mercado global de carbono. Então, só nós, só o Brasil consegue pegar uma fatia de 15% desse mercado do mundo todo, que significa mais ou menos esses 50 bilhões de dólares até 2030. Não está longe, né? Aqui do lado. É por isso que há tanto interesse nisso. Já tem empresas fazendo, nós fomos conhecer algumas iniciativas de restauro de áreas degradadas, replantio. Então, tem bastante coisa sendo feita, mas quando o Brasil conseguir avançar nessas etapas de regulamentação, com certeza isso vai fazer com que a gente entre, de fato, num momento em que a gente vai estar falando do mercado de carbono de uma maneira que praticamente todo mundo que emite gases poluentes vai ter que entrar. Convite aqui para acompanhar no Estadão, no estadão.com.br essa série de reportagens sobre economia verde conduzidas e apuradas pela Beatriz Bula e a Luciana de Nievitis. Mas, claro, tem participação da equipe como um todo, via de infografia, de arte, de vídeo, edição, coordenação. Coordenação e tudo mais. Então, você vai observar quem é o material especial que está sendo publicado ali e que também faz parte de um olhar da casa, do Estadão, sobre essa área de cobertura que passa também a ter mais investimentos, não só essa série de reportagens, mas também colunistas novos na casa que estão tratando desse tema, visto que ele é tão fundamental para o futuro do país. Isso, inclusive, ganhou um título, digamos assim, não sei se o correto é se dizer um título, ou a era do clima, não é isso, Guilherme? Exatamente, foi o nome dado aí essa nova fase de cobertura da questão climática como uma questão emergencial e com um olhar também que aborda quais são as soluções e é uma cobertura integrada feita em economia, também feita em sustentabilidade, são assuntos aí que vão gerar a união de forças de várias editorias da casa. Muito bem. Beatriz Bula, gentilmente, veio aqui com a gente, então as reportagens vão continuar saindo ao longo das próximas semanas, não é, Bia? Exatamente, até o início de maio teremos reportagens sobre o assunto no portal do Estadão todo dia. Demais. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês e até a próxima aqui. Eu que agradeço, Emanuel, até a próxima. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 10 de abril de 2024, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast arroba estadão.com Um abraço para você e até mais. E até mais.